ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Alerta, Fundação de Vigilância em Saúde não descarta surto de febre chikungunha em Manaus. A doença é transmitida pelo mosquito da dengue. Quatro meses depois da revitalização para a Copa do Mundo, o Parque dos Milhares está novamente abandonado e sem segurança. Gustavo Igrejas é o novo superintendente da SUFRAMA. O anúncio foi feito hoje em Brasília. Cobra de 3 metros chama atenção na Zona Leste. Em Parintins, a operação combate roubo de veículos e tráfico de drogas no município. E em Iranduba, preso tem ataque de fúria e agride investigador na delegacia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus pode ter um surto da febre chikungunha. As autoridades de saúde intensificaram o combate ao mosquito da dengue, que também transmite a nova doença. No quintal da casa do seu Ayrton, as larvas estavam no prato de um vaso de plantas. Eu não sabia que tinha isso aí, né? Agora a gente tem que combater, né? A gente pensa que é brincadeira, mas o negócio é sério mesmo. As larvas são do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. 80% dos criadouros estão dentro das casas. Por isso, agentes de epidemia visitam e orientam os moradores. A pessoa tem que pegar, virar as garrafas, olhar a calha, se tiver calha, né? Para não se tornar um foco também. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este ano foram registrados 1.460 casos de dengue em Manaus. A preocupação aumentou porque o Aedes aegypti também transmite a febre chikungunha. Em Manaus, o primeiro caso confirmado da doença foi de uma venezuelana. Para a Fundação de Vigilância em Saúde, a cidade não está livre de um surto ou epidemia da febre. Isso é claro. Pode levar à superlotação da rede de assistência, mas de qualquer forma, o que nós alertamos à população é que, em qualquer caso, a população não deve se automedicar, as pessoas doentes devem buscar o atendimento, devem buscar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para ter um atendimento médico. Por enquanto, não há vacina nem tratamento específico. A dica é combater o mosquito evitando água acumulada. A diferença entre a dengue e a febre chikungunha são as dores intensas nas articulações dos pés e das mãos e, dependendo da gravidade, pode levar à morte. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Urucará e Iranduba, o tempo também vai ser encoberto. Já em Novo Aripuanã, a quinta-feira vai ser de tempo nublado. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Quatro meses depois da revitalização para a Copa do Mundo, quem frequenta o Parque dos Bilhares convive com inúmeros problemas. A insegurança é um deles. Durante o dia, o lugar é movimentado. Jovens utilizam o parque para a prática de esportes. O cenário aparente de normalidade esconde os problemas. Vidraças, pichadas, placas e até o playground está quebrado. Mesmo assim, alguns pais trazem as crianças para brincar. O parque é bonito, o parque tem uma estrutura boa. Mas falta conservação, falta mais interesse da parte pública. O uso de drogas na área é outra situação alarmante. Com medo de represálias, para falar sobre o caso, as pessoas preferem não se identificar. Há uns meses atrás, a gente vinha aqui, tinha a ronda do bairro, já era morto toda hora, a guarda municipal, agora quase você não vê. E o que está acontecendo? A droga está proliferando aqui. Quando o dia vai embora e a noite chega, a situação fica pior. O parque foi revitalizado em junho deste ano para a Copa do Mundo. Mas, quatro meses depois, o lugar apresenta alguns problemas. Na última vez em que a Tainá veio ao parque, ela presenciou um assalto. Correram o parque todinho do outro lado, mas não conseguiram. Aí, foi tenso, né? Tipo, eu fiquei com medo. Com o anoitecer, alguns relatos são idênticos. Esse aqui é meu caminho de toda tarde pegar meu filho aqui no colégio. Eu estou aqui nessa pista de skate. As pessoas fumando maconha, fumando normal, quer dizer... O que te fala quando você reclama? Não, eles falam que vai tomar providência, mas nunca tomou providência. Sinal de que a coisa não anda realmente muito boa por aqui. Parece que a situação afastou até os permissionários. As lanchonetes estão assim, de portas fechadas. É um lugar bonito. Às vezes eu venho aqui para andar de patins, encontrar a galera para conversar. Mas eu acho que deveria ter um pouquinho mais de segurança. O parque foi inaugurado em 2006 para ser uma opção de lazer para a população. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que algumas estruturas do local estão desgastadas por conta do grande movimento de pessoas. O parque recebe, em média, 3 mil visitantes nos fins de semana. A CEMAS informou ainda que vai colocar novos brinquedos, iluminação e guaritas de segurança. A Guarda Civil Metropolitana também estaria reforçando o efetivo no local. E uma cobra de aproximadamente 3 metros chamou a atenção de quem passava pela Colina do Aleixo, na Zona Leste, essa manhã. A cobra foi vista em um engarapé. Motoristas e pedestres pararam para tirar fotos, o que causou um longo congestionamento no trânsito. Mas ela logo desapareceu. E não é a primeira vez que cobras aparecem naquela região. Daqui a pouco, o governo federal anuncia o novo superintendente da Zona Franca. E ainda, a polícia reforça a segurança no centro devido ao grande movimento de fim de ano. Nós voltamos já. A CEMAS.